Olá, sou Carol Viegas, Head de Conteúdo aqui na EBDI. Sejam muito bem-vindos e estou aqui para mais uma entrevista super especial. E antes de revelar quem é o convidado de hoje, o convido para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botãozinho de baixo e fique por dentro de todos os nossos conteúdos, lives e entrevistas exclusivas. Hoje eu converso com o Joilson Brito, que é Head de Inovação e Comunicação na Unidade de Operações do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Joilson. É um prazer te conhecer, especialmente depois de ouvir tantos elogios sobre ti e vou pedir para que você comece nosso bate-papo contando como você chegou ao Banco do Brasil. Eu vi em seu LinkedIn que você atua desde os 13 anos no setor bancário. Como foi essa jornada? Oi, Carol. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia. Um bom dia falar com as pessoas que... Será um prazer falar com as pessoas que vão nos ouvir no canal. E falar um pouco sobre a minha trajetória é dizer que a minha vida começou cedo no mundo corporativo. Aos 13 anos, fui convidado para trabalhar no Banco Bradesco, uma instituição financeira. E, a partir daí, trabalhei seis anos no Bradesco. Foi onde recebi muita mentoria e aprendizado que vale até hoje para a minha vida e para a minha vida profissional, minha vida pessoal. No Bradesco, realmente, fiquei seis anos. E lá comecei uma vida de office boy, depois trabalhei como escriturário e caixa. Mas, ao lado do Banco Bradesco, quando eu trabalhava, tinha o Banco do Brasil. E era um sonho meu mudar de corporação, mudar para o Banco do Brasil, prestar o concurso. E foi isso que aconteceu. Coloquei como objetivo e meta. E, aos 21 anos, em 1993, eu tomei posse como funcionário de carreira do Banco do Brasil. De lá, então, fiquei sete anos em ambiente de agência, fazendo o encarreiramento. E, depois de sete anos de carreira, em meados do ano 2000, eu fui trabalhar no segmento tático, em uma superintendência. Fiquei na superintendência do Banco do Brasil, em Mato Grosso do Sul, por quatro anos. E assumi, então, a função de gestor de uma unidade de processos. E, de lá, então, de 2004 até agora, venho exercendo as funções de gestão gerenciais na empresa. Então, de 2000 até 2009, eu fiquei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me especializei em processos, processos de créditos, processos de informações de clientes. E recebi o convite para estar em Brasília e mudei para Brasília no final de 2009. Chegando em Brasília, continuei mudando um pouco na área de processo, cuidando de regiões. Aí, o processo mais voltado para o cliente, atendimento, o suporte operacional das agências para o centro-oeste, o norte e até o Maranhão. Fiz gestão por alguns anos. E, de lá, via a unidade estratégica, o segmento estratégico corporativo, como o meu grande alvo. Fui me preparando para isso, estudando, me percebia como um estrategista. Então, gostaria muito de trabalhar na estratégia corporativa. Em Brasília, é a sede do Banco do Brasil. Então, foi o lugar natural para eu preparar esse encarreiramento. E aí, no ano de 2015, fui selecionado para atuar na sede do Banco do Brasil, onde estou com o terceiro desafio. Então, em 2015, assumi o desafio de cuidar de toda a logística do suprimento de numerário do Banco do Brasil para as instituições financeiras, para as agências do banco. De uma certa maneira, nós cuidávamos da estratégia para que todo o dinheiro físico chegasse a todo cidadão brasileiro em qualquer parte do país. Olha que operação bacana, uma operação bilionária em termos de custo e com a complexidade sensacional, que me trouxe muita maturidade profissional. Na sequência, fui convidado para cuidar de uma estratégia para o atendimento da rede de agências, voltada para o suporte operacional. Já que eu tinha trabalhado na operação como regional, eu assumi a função de ser o gerente da estratégia. E isso me trouxe também a possibilidade de experimentar novos métodos de trabalho. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler livros, acho que na entrevista nós vamos falar um pouco sobre isso. E fui percebido como um líder que poderia trabalhar um novo desafio na unidade estratégica, que é trabalhar o desenvolvimento da cultura de inovação. Então, em 2019, meados de julho, eu fui convidado para essa atividade. Estou há um ano à frente dessa transformação cultural com inovação e comunicação. Legal! E depois dessa longa jornada, você chegou a uma posição estratégica em uma área que está em ascensão em muitas companhias. E para muitas pessoas, inovação está associada ao disruptivo, à tecnologia. E a gente sabe que não é só isso, né? Na sua opinião, qual o impacto da área de inovação para uma empresa tradicional? É sinônimo de continuidade de um negócio de sucesso. Inovação, ela significa uma cultura. E uma cultura, não um modismo. Adoto inovação para uma corporação, para uma empresa de porte médio, para uma pequena empresa, apenas porque é moda, porque dá ibope, porque as palestras falam sobre isso, os livros falam sobre isso. Então, é questão de continuidade sustentável dos negócios. É questão de visualizar a transformação do seu negócio para você se situar em um posicionamento de mercado com muito êxito. E no Banco do Brasil, em especial, uma empresa que é sustentável por natureza, nós temos o orgulho de contar que somos uma empresa com mais de 200 anos, uma empresa que agora recente, em janeiro de 2020, foi reconhecida no Fórum de Davos, na Suíça, como uma das empresas mais sustentáveis do mundo. Em janeiro, teve esse fato, foi divulgado pela Corporate Knights. Então, nós nos orgulhamos muito de ser uma empresa muito tradicional, mas, ao mesmo tempo, uma empresa que teve que se reinventar várias vezes. Um grande marco na nossa corporação foi o ano de 1986, que o governo federal, as políticas públicas mudaram, e nós, definitivamente, saímos de uma empresa apenas com foco de negócio público e nos tornamos um grande banco comercial e competitivo. E, nesse momento, a cultura de inovação para o Banco do Brasil, ela é questão de reposicionamento de todo o nosso negócio. A capacidade, já que nós temos de posicionarmos com milhões de clientes, diversidade de negócio, nos faz, então, olhar para o futuro e dizer assim, aprender, aprender muito sobre essa nova cultura, aprender rápido, testar, e isso fazer com que o nosso negócio seja impulsionado, tanto negócios financeiros como negócios não financeiros. E, nessa trajetória, a liderança, a alta liderança, ela é muito decisiva. A liderança estratégica é, definitivamente, aquela que faz funcionar essa transformação da cultura. E, com certeza, nós temos atores que recebem uma mentoria, que busca em empresas que estão sendo benchmark no mercado para essa transformação. Esses nossos líderes, eles buscam, têm esse contato, aprendem com toda humildade, nós aprendemos com as demais empresas, com pequenas empresas, e trazemos para a nossa cultura essas vivências para transformar a nossa cultura. Então, a cultura de inovação, na área que eu atuo, que cuida de todo o processo, a boa funcionalidade do back-office na nossa empresa, passa pela unidade de operações, nós entendemos que a questão de sermos uma melhor empresa para os nossos clientes e termos um negócio mais rentável. Quando a gente fala crescimento exponencial, é muito fácil falar, é muito atrativo falar, é muito bom escutar a experiência, mas quando aplicamos o conceito de crescimento exponencial por inovação numa empresa como a nossa, é muito desafiador. Porque aí é muito mais do que falar, é atitude prática no dia a dia que potencializa resultados exponenciais. Legal, você trouxe aqui na sua fala, em alguns momentos, a participação das lideranças e dos colaboradores para que essa cultura de inovação de fato aconteça. E a gente sabe que a inovação, ela acontece de dentro para fora, com a participação de todo mundo. Nós sabemos que vocês têm dentro do Banco do Brasil um programa anual para estimular os colaboradores a pensarem em inovação, o programa Pensa Bebê. E eu queria que você contasse como esse programa inspirou a unidade de operações. Ótimo. Esse programa Pensa, ele na verdade inspira toda a empresa Banco do Brasil. Ele é um programa anual, ele nos desafia, que são colocadas todas as áreas das unidades estratégicas, diretorias, estabelecem seus desafios. Esses desafios, no modelo de startup, os nossos funcionários são estimulados a registrar em suas ideias. As ideias que são finalistas, mais promissoras, que geram mais impacto para o desafio que foram colocados, são convidados para o desenvolvimento. E chega até uma finalíssima, e a finalíssima há um reconhecimento. Então, de qualquer lugar do país, de qualquer função, a pessoa, o nosso colaborador, o nosso funcionário, pode trazer ideias. E são assim, as ideias, elas geram um grande impacto para os nossos resultados, e principalmente para os nossos clientes. E esse ambiente de oportunidade, de oferecer a sua ideia, de também, como um intraempreendedor, trabalhar no desenvolvimento da ideia, essa publicidade corporativa traz um estímulo muito grande de todo mundo acreditar que pode contribuir. E contribuindo e vendo o reconhecimento, causou um impacto em todas as áreas da nossa empresa, um desejo de transformar, não só por transformar pela necessidade do dia a dia, mas porque tem essa visão do reconhecimento e de que a empresa aceita, inclusive, nesse ambiente de novas ideias, experimentar o erro. Porque, às vezes, a ideia, ela não consegue ser implementada como foi imaginada no início ali do programa. E a nossa área, unidade de operações, também entra nos desafios. Eu participo como um dos líderes que seleciona as ideias e gera uma influência muito positiva. É um programa que fica sendo aguardado, com expectativa, o ciclo dele de nova prospecção de ideias, de desenvolvimento e de reconhecimento. Então, o programa Pensa é um programa que foi sendo reformulado, mas é que ele tem muito valor nesse impacto cultural nosso de gerar um ambiente rico de ideias transformadoras na nossa corporação. E vocês não param por aí, né? Porque, além do programa Pensa, eu vi numa reportagem do Portal Terra que vocês têm um laboratório avançado do Banco do Brasil, o LABS, no berço da inovação, no Vale do Silício. E aí, eu queria te perguntar, como você enxerga a influência desses programas para a cultura de transformação e inovação da companhia? Como eu já falei, com toda a humildade, nós precisamos aprender. Aprender com quem é benchmark, com quem estão fazendo, está dando certo. E a Diretoria de Negócios Digitais, ela é responsável hoje pelo LABS, o Laboratório, a presença do Banco do Brasil lá no Vale do Silício. E essa presença, ela acelerou muito a transformação cultural nossa. Por quê? De uma certa maneira, é emblemático, né? É ter um escritório do Banco do Brasil, o Banco tradicional, no lugar onde a inovação, o vanguardismo da transformação dos negócios é contado com todo o orgulho. Essa presença trouxe para nós a condição de interagirmos com conceitos, métodos, ideias. Nossos autos executivos ter o contato com liderança, fazendo o mentoreamento, gerando uma influência positiva e trazendo também essas lideranças do Vale do Silício para conversar com a liderança do Banco do Brasil. Então, a partir da nossa presença no Vale do Silício, houve uma sinergia e troca muito intensa e que provocou um ritmo disruptivo mental em toda, vamos chamar assim, da alta gerência ao segmento tático da nossa empresa que já se espelha também no segmento operacional. Então, foi relevante, inspirador, trouxe para nós muitos novos conceitos e novas metodologias e foi muito provocativo. e encheu-nos como o Banco do Brasil de orgulho. E esse orgulho, ele acaba sendo o grande alavancador de atitude. E inovação, a cultura de inovação, ela é muito mais do que de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Ela precisa começar na mentalidade, no comportamento individual. E esse orgulho pela presença nossa no Vale do Silício, esse escritório do Banco do Brasil, ele foi muito impulsionador desse desenvolvimento nas nossas lideranças, tá, Carol? Então, é um momento e um marco muito significativo para o Banco do Brasil, essa nossa parceria lá. Legal, Jô Wilson, show essas iniciativas de vocês. Nós buscamos outras referências para o nosso bate-papo e uma delas foi do próprio Banco do Brasil, que escreveu sobre o BB Open Day em maio de 2019, para aproximar a instituição de empreendedores e startups. Como foi essa experiência para vocês? É sensacional, porque um banco grande como o Banco do Brasil, líder de mercado, tradicional, noticiar que estava se vinculando, fazendo um contrato de experimentação com startup, gerou outro motivo de orgulho e uma euforia interna. Puxa, o que vai dar isso? Qual o resultado disso? E a experiência contada e que também a nossa unidade pôde participar é que nós aprendemos muito. Fizemos aí, posso citar que a Startup Farm ela fez um convênio com o Banco do Brasil, liderado também pela diretoria de negócios digitais e aprendemos muito com o modelo mental, a metodologia de trabalho para aprofundar conhecimento de problemas e assim desenvolver soluções com foco no cliente, com uma mudança da nossa cultura, porque como o Banco do Brasil tudo é muito grande, são quase 100 mil funcionários, quase uma centena de milhões de clientes, então tudo que a gente vai falar e fazer é muito grande e com as Startup aprendemos o seguinte, começar pequeno, testar rápido, aprender e escalar e com isso era muito provocativo essas nossas interações nesse ciclo anual que tivemos com a Startup Farm e essa interação com a Startup de nos acalmar, quando tínhamos ideias, focávamos no problema e tinha uma ideia, uma solução para ser implementada, olhava assim, nós podemos começar testando com 10 mil, calma, vamos testar com mil, então foi muito, foi sensacional os executivos da nossa empresa relacionar relacionar com essa experimentação, com esse método de fazer negócio, de descobrir negócio, de descobrir nicho, mas principalmente o que foi muito transformador foi o nosso, duas coisas eu posso citar, aprender de uma maneira diferente, conhecer com profundidade os problemas, isso foi transformador na nossa empresa, aplicar métodos, fazer diversas, diversos investimentos, inclusive de tempo para aprofundar no problema, para aí sim vir com a melhor solução e quando passava a estudar o problema, o problema inicial mudava porque conhecia melhor o problema, a solução era mais assertiva para o nosso cliente, isso foi definitivo e o foco para construir soluções direcionadas ao cliente, então aprendemos muito porque isso ajudou a modelar muito as nossas unidades de negócio, de produtos, de serviços, inclusive a minha área, participei de um treinamento durante uma semana, o Startup Training, onde fui desafiado nessas metodologias e a gente pôde, na prática, na sequência, aplicar em nossas áreas de trabalho, então dizer assim que foi, primeiro deu muita mídia para o Banco do Brasil, então gerou uma influência e de humildade, uma grande empresa se vinculando com a Startup, gerou também um modelo de experimentação para transformação de cultura de benchmark e de mercado, gerou uma alavancagem interna que despertou tanto orgulho como interesse, como aprender, eu também quero, então as áreas da nossa empresa buscaram rapidamente também a conhecer, então foi um ciclo positivo, virtuoso e que deixou um legado interno como se fosse uma ignição que agora funciona essa transformação cultural e aí a gente vê nas reuniões, nos comitês da nossa corporativa, nas interações, nos projetos, muito dessa cultura sendo praticada e internalizada, eu posso dizer assim, é sensacional e é um motivo da gente olhar para a frente com muita esperança de continuidade de negócios, é isso tudo que nós aprendemos nesses ciclos. Legal! E chegando ao final do nosso bate-papo que está muito gostoso, eu quero te pedir uma mensagem de otimismo para quem nos assiste, para que eles possam entender como a parceria entre pequenos, médios e grandes instituições podem e devem funcionar. Que dica você deixa para esse pessoal? Muito bem, Carol. Dizer primeiro, qualquer líder, qualquer presidente, CEO, alta gerência, segmento médio de gerência, qualquer presidente, qualquer dono de empresa, todos nós, pessoas, falar para a pessoa, precisamos exercitar a humildade de aprender. Aprender com os pequenos, aprender com quem está fazendo e dando certo, não ter vaidade de interagir. e essa tem sido a grande experiência pessoal, profissional minha, de conversar com as pessoas, de ter curiosidade. E na curiosidade, na interação, tem o ciclo de aprendizagem. Dizer que ninguém está, nenhum negócio, nenhuma empresa está consolidada, tem a sua marca e por isso deve pensar que nunca ela vai sofrer o risco de deixar de existir. Então, nessa visão de risco, nos arriscarmos com o desejo de mudança e mudando, interagindo, buscando o melhor. O melhor é novos métodos, novas aprendizagens. E dizer que a inovação, então, num ambiente de uma empresa tradicional, ela passa pela questão da atitude. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança interna de aceitar, que a gente escuta muito hoje. Aprender a desaprender para aprender coisas novas. Esse exercício é a mensagem que eu deixo para o empreendedor, para uma micro e pequena empresa, para uma empresa de porte médio, para as grandes corporações brasileiras, quem for assistir o nosso vídeo. Tenha a disposição de aprender com quem está fazendo o melhor. Busque sempre o melhor, porque essa influência vai gerar uma transformação no seu negócio. Gerar a transformação do seu negócio, a gente está transformando os negócios do nosso país. E gira um ciclo muito virtuoso. É isso que nós temos experimentado. Muito obrigada, Joilson. E tenho certeza que quem nos assistiu até aqui pode entender que inovação vai muito além de tecnologia, é também cultura e atitude. Nós continuaremos a nossa conversa em um próximo vídeo, aí falando sobre carreira e experiência. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá e até a próxima. Tchau, tchau.